Uma das novidades na próxima Câmara de Vereadores será o progressista Raul Herpsch, o atual presidente da Associação dos Aposentados e que por muito tempo trabalhou na Central das Cooperativas, conquistou a primeira vaga do PP com 1.264 votos. Herpsch fala da campanha e também destaca que irá fazer uma oposição coerente, aprovando todos os projetos que irão beneficiar a cidade. É uma campanha bastante simples. Nós começamos a campanha com três caros emblemados, eu e meus dois filhos. E a coisa foi se ampliando. Teve bastante adesões dos bairros, pessoas voluntárias, que acharam que acreditaram no meu trabalho, das visitas que a gente fez e começaram a se interessar, começaram a assumir minha campanha e assim foi indo. E, graças a Deus, a gente fez uma boa votação. Até, no fundo, a gente esperava um pouco mais pelo trabalho que a gente fez, pelas adesões que a gente tinha, mas a gente fica superfeliz. Numa época de uma eleição para outra, crescer 300%, isso realmente foi muito fantástico. E eu tenho colocado, desde segunda-feira, desde domingo à noite, segunda, hoje já nós estamos... Mas as felicitações e os contatos que o pessoal tendo comigo são uma coisa fantástica. Então, eu me emociono a cada dia, terça-feira à noite, recebi uma homenagem muito especial para a turma da janta que a gente faz aí, todas as terças-feiras. Então, é uma coisa assim que está me deixando muito emocionado, muito alegre e também criando uma grande responsabilidade, porque quase 1.300 votos realmente são... A gente tem que mostrar e ir para a comunidade, para as pessoas que acreditaram no meu trabalho, para os próximos quatro anos também se dedicar à comunidade, à Favopilha como um todo. O trabalho na Central das Cooperativas, também na Associação dos Aposentados, acabou ajudando também, mostrando o potencial que o Raul Herpich tem. Também outros trabalhos foram realizados no decorrer aqui da comunidade de Favopilha. É, a gente sempre participou da comunidade. Eu estava dizendo esses dias, se nós tivéssemos um levantamento da Câmara de Indústria e Comércio, eu duvido que tenha alguém que tenha participado em mais de eventos da CIC, desde a sua fundação até hoje. Praticamente, perdi algumas por motivos, às vezes, particulares. Mas todos sempre estivéssemos prestigiando. E assim, perante a POPENFAR, os aposentados, as cooperativas, na Federação dos Trabalhadores Aposentados do Rio Grande do Sul, na Confederação em Brasília, a gente faz parte também. A gente faz parte de dois conselhos de previdência em Porto Alegre, na gerência executiva do Rio Grande do Sul, a Regional de Caxias do Sul. Todos os dão bastante amplitude, sim, nesse trabalho. Aqui também nos conselhos, do Conselho do Idoso, da Saúde, que a gente participa. Então, tudo isso do Conselho Municipal do Turismo, a gente mostrou a cara para a comunidade. Acho que a gente tem que mostrar, só não aparecer na hora da eleição. A gente apareceu nos quatro anos, fiz trabalho. E devo continuar dessa mesma forma, me identificando à comunidade, porque Fora do Apílio é realmente a nossa pátria, o município pujante, semifânico crescimento. E nós precisamos também dar esse suporte, porque Fora do Apílio continua crescendo. E eu também ao prefeito eleito, que a gente viu alguma matéria dele. Eu faço parte, junto com ele, do Conselho Municipal da Saúde. A gente fez várias reuniões em conjunto. É uma pessoa de posições firmes, fortes, com bastante cultura, bem da área administrativa. A gente viu as declarações que ele deu agora, que o vereador é vereador. Todas essas coisas aí, a gente está vendo que ele realmente vai, deverá fazer um bom trabalho frente à prefeitura, ao prefeito de Varroapilha. E a gente torce também que ele faça um bom mandato, porque Fora do Apílio merece isso. E a gente vai estar ali colaborando no que dá, porque tudo que é de interesse da comunidade, certamente a gente vai apoiar. E quando fizer a posição, a gente vai fazer também, porque essa posição é saudável, até para, às vezes, levantar algumas coisas da atual administração. Eu queria perguntar, o senhor é eleito como vereador de oposição. É uma oposição responsável, trabalhar por farrobilha, quando tiver bons projetos, apoiar os projetos do próximo governo? Pois é, assim, de oposição. A quem a gente apoiou para a prefeita perdeu a eleição, então ganhou o outro lado. Quer dizer, eu já coloquei, o que a gente vai fazer? Fazer uma oposição, evidente, quando necessário a gente faz, os projetos que é de interesse da comunidade, a gente vai ouvir a comunidade, certamente que a gente vai estar sempre a favor do prefeito. Se tem algumas coisas que a gente descortar, a gente vai levantar e vai discutir com a comunidade também, não fazer uma oposição irresponsável nesse sentido. Então a gente vai fazer aquilo que o povo quer, que a comunidade precisa e que farropelha precisa. São Paulo, para a gente terminar, quais são os principais pontos que o senhor vai defender na Câmara de Vereadores? Algum projeto que o senhor já pensa em esplanar com os demais colegas ou também sugerir para o próximo prefeito? Já estão surgindo várias coisas, mas de oficial a gente não tem nada. Várias coisas a gente já está pensando para o futuro, porque a gente está sempre pensando em farropelha. Isso é o seu agente. Essa era a morte da minha campanha. Vamos juntos nessa caminhada. Então nós vamos caminhar esses quatro anos junto com a comunidade, com o prefeito, com os demais vereadores, em tudo aquilo que seja beneficiar o município e os farropelhenses em si, porque nós temos um município com 19ª comunidade de Estado, emprego, emprego, saúde, educação. Então tudo isso vem a somar para que a gente também se engaje nesses quatro anos para o crescimento de farropelha e não pensar só em fazer oposição, sei quanto, prefeito. Não, não é sobre esse aspecto da minha posição, pelo menos no momento. A gente vai fazer oposição quando precisa e quando o prefeito vai precisar de um projeto que são de interesse da comunidade, a gente vai estar justamente para o crescimento do nosso município.